Eu levo a vida entre prantos e barrando Atormentado pela dor de uma saudade Não tão vergonha de falar pra o mundo inteiro Sou um vaqueiro que não tem felicidade Se alguém pergunta por que choro desse jeito Vivo chorando eu respondo porque é É uma saudade que carrego no meu peito Estou chorando por amor de uma mulher É uma saudade que carrego no meu peito Estou chorando pelo amor de uma mulher Essa mulher, minha gente, que eu estou falando Já faz dez anos que ela foi e não voltou Fiquei sozinho depois que ela foi embora E hoje mora no meu peito essa dor Eu já tentei esquecer mas não consigo É muito pranto a saudade desse amor Pra onde eu vou a saudade vai comigo Me acompanhando cada passada que eu dou Eu levo a vida entre prantos e barrando Atormentado pela dor de uma saudade Não tão vergonha de falar pra o mundo inteiro Não tão vergonha de falar pra o mundo inteiro Tô um vaqueiro que não tem felicidade Se alguém pergunta por que choro desse jeito Vivo chorando eu respondo porque é É uma saudade que carrego no meu peito Estou chorando por amor de uma mulher É uma saudade que carrego no meu peito Estou chorando pelo amor de uma mulher Essa mulher, minha gente, que eu estou falando Já faz dez anos que ela foi e não voltou Fiquei sozinho depois que ela foi embora E hoje mora no meu peito essa dor Eu já tentei esquecer mas não consigo É muito pranto a saudade desse amor Pra onde eu vou a saudade vai comigo Me acompanhando cada passada que eu dou Pra onde eu vou a saudade vai comigo Me acompanhando cada passada que eu dou